Música Décimo terceiro salário dos servidores municipais já foi pago nesta última quarta-feira. Sétima corrida da LAPA é realizada em comemoração ao aniversário de 60 anos de emancipação política de Vazante. A gente deu a largada comemorando os 60 anos de Vazante. A gente queria primeiramente dar os parabéns a Vazante, a todo o povo vazantino, o povo batalhador, empreendedor, acolhedor. O Pacto pelo Ensino Médio formará professores em todos os estados. Realizado o sorteio da campanha Ação entre Amigos da APAE. Para nós aqui da APAE é uma satisfação fazer parte dos 60 anos de Vazante. Então, nesse final de ano, a gente adquirir os brindes para fazer o sorteio. Safra de Grãos estima a produção de mais de 195 milhões de toneladas. E veja também, o time do Serra Dourada é o campeão da primeira edição do Campeonato de Baisas de Vazante. É campeão! É campeão! Essas e outras notícias você confere agora no Jornal Noroeste, que está no ar. O 13º salário tradicionalmente pago até o dia 20 de dezembro foi antecipado. Os servidores municipais receberam valor referente nesta última quarta-feira, dia 11 de dezembro. Segundo informações do secretário municipal de Fazenda Omar Romão, o valor total pago em parcela única do 13º salário foi de aproximadamente R$ 500 mil. Valor que garantirá um aquecimento no comércio local neste fim de ano. E a Prefeitura Municipal de Vazante, através das Secretarias de Administração e Esporte, promoveu no dia 12 de dezembro o aniversário de 60 anos de emancipação política de Vazante. A programação teve início com a sétima Corrida da Lapa. E foi dada a largada. A programação em comemoração ao aniversário de 60 anos de emancipação política de Vazante começou logo cedo com a sétima Corrida de Rua Oficial do município. A saída e a chegada foram realizadas no ginásio poliesportivo Reni Soares da Cunha, no bairro Novo Horizonte. Os homens percorreram um trajeto de 10 quilômetros e as mulheres de 5. E o primeiro lugar masculino e feminino foi conquistado por dois atletas de fora, Reginaldo Silva de Iaúma e Maria Regina de Belo Horizonte. Para mim é uma gratificação muito grande, né? Vim apoiado pelo professor e vim aqui para honrar o nome do Senhor Jesus Cristo e consagrar campeão. Quero dizer que é um percurso lindo, maravilhoso. E eu senti medo, eu falei com você, eu senti medo dentro da quadra. Depois eu senti um repio frio aqui embaixo. Falei, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Aí eu falei, quando eu saí, não vou aguentar correr nem um pouquinho. Aí eu falei assim, quando eu senti bem na prova uns quinhentos, né? Eu falei assim, Reginaldo, vai marcar os caras uma pista, vai treinar a pista, marcar os caras e foi, marcando, marcando, dando certo. Aí eu deu para sair, eu falei, não vou sair, vou sair natural. E saí natural, eu fui embora, fui embora, o professor gritando, vamos embora, vamos embora. Aí eu lembrei que estava treinando com o professor na pista. E lá, vai, lá vai e consagrar campeão. Parabéns, né, em homenagem à cidade. A gente tem o prestígio de vir, de participar das provas do interior, principalmente quando a gente recebe os convites. Eu fico feliz por ter ganhado a prova, porque é uma prova que estava em alto nível, né? Feminino, as atletas são excelentes. O trajeto foi um trajeto pesado, né? Em virtude das outras provas que a gente vem fazendo, mais planos, ele é bastante moderado, o apoio total de água. Então, eu gostei bastante da prova. A corrida teve duração de aproximadamente duas horas. E premiações em medalhas e em dinheiro também foram entregues aos atletas que ficaram em primeiro, segundo e terceiro lugar das 16 categorias da competição. E o esporte se destacou no aniversário de Vazante. A gente deu a largada comemorando os 60 anos de Vazante. A gente queria primeiramente dar os parabéns, né, Vazante, a todo o povo vazantino, o povo batalhador, empreendedor, acolhedor. Então, a gente iniciou aqui com a corrida, aniversário de Vazante, uma ótima premiação de 10 mil reais, 16 categorias entre masculino e feminino e grandes corredores aqui, principalmente atletas de alto nível do Cruzeiro. Categoria masculino são 10 quilômetros e categoria feminino 5 quilômetros. Fica bem satisfeito, né, nisso. Agora de manhã essa corrida é maravilhosa. Agora chegou aí todo mundo, quase. E a tarde é o final do campeonato de bairro, esse campeonato que já começou há algum tempo e está com um grande sucesso aí. Com certeza é bom, né, a gente luta para isso e mostra o serviço da gente, né, a gente está mostrando sempre que a gente luta pelo esporte, então isso aí é muito importante. Trouxe dois jovens, a Bárbara e o Vinícius, então eles estão complementando a festa aqui dos 60 anos de Vazante, e vamos estar participando da festa. É um prazer a gente fazer as coisas que a gente gosta, né, e estar satisfazendo os meninos também. O atletismo cruzeirense é comandado pelo treinador Alexandre Minardi, que já foi técnico da seleção brasileira em diversos compromissos internacionais. Ele também esteve na corrida de olho em possíveis atletas. Primeira vez que eu venho aqui em Vazante, estou muito feliz, uma cidade muito bacana, um povo muito acolhedor, 98% cruzeirense, e essa corrida aqui de Vazante foi a sétima edição. Estou muito feliz que mais uma vez, 99% das edições o Cruzeiro ganhou, e mais uma vez o Cruzeiro foi campeão hoje, com o atleta Reginaldo, José da Silva, o segundo o João da Bota, o terceiro o Ivanildo, que é conhecido como Gomes. E com certeza, eu não sei ainda, mas o José Afonso Silva é veterano, 57 anos para 58, com certeza ele foi o campeão veterano. E no feminino também, o Cruzeiro marcou a presença aqui, foi campeã com a Regina do Santos C15. Maravilhoso, muito bem sinalizado, a polícia militar fez um trabalho excelente, inclusive eu fui com a polícia militar, tirei várias fotos para registrar a corrida. E falando dos atletas de Vazante, tem um atleta aqui que eu fiquei de olho nele, dei mó incentivo para ele, antes da largada e no meio do percurso, ele parece um atleta da Eritreia, da África, é magrinho, tem um futuro muito grande, e como tem olheiro no futebol, eu vou ficar de olho nele, ele chama Maciel, e quem sabe o Maciel um dia vai estar vestindo a camisa 5 estrelas, para dar muitas alegrias para os 8, 9 milhões de cruzeirenses pelo Brasil e mundo afora. Os estados e o Distrito Federal já podem aderir ao Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio, iniciativa do Governo Federal para valorizar a formação de professores e coordenadores pedagógicos que atuam no ensino médio público. A adesão deve ser feita no Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle. O Ministério da Saúde liberou 150 milhões e 900 mil reais para melhorias dos Centros de Tratamento de Pessoas com Deficiência, e este recurso vai beneficiar mais de 15 estados. E em clima de festa, a Pai de Vazante realizou o sorteio da campanha Ação Entre Amigos 2013. O sorteio da campanha Ação Entre Amigos, promovida pela Pai de Vazante, foi realizado durante a programação do aniversário do município. Realizada todos os anos, a campanha proporcionou à comunidade a chance de concorrer a diversos prêmios e ainda colaborar com a instituição que atende portadores de necessidades especiais. O primeiro prêmio foi uma motocicleta doada pela paróquia Nossa Senhora da Lapa e saiu para a Lucinha Salgado. Quem ganhou a moto foi a Lucinha Salgado. O segundo prêmio, uma TV de 40 polegadas, sorteada para Roberto Xavier, morador de Uberlândia. O terceiro prêmio, um notebook, ganhador Valmir Nascimento, morador de Vazante. O quarto prêmio, um forno micro-ondas, para Lúcio Silva, também morador de Vazante. Para nós aqui da APAI é uma satisfação fazer parte dos 60 anos de Vazante. Então, nesse final de ano, a gente adquiriu os brindes para fazer o sorteio e fica muito satisfeito com as pessoas que ganharam os brindes que a APAI adquiriu. E a gente fica muito satisfeito que todas as pessoas da cidade contribuem e sempre que a APAI precisa, a gente tem o apoio do pessoal de Vazante. A gente conseguiu uns prêmios aí muito bons, a moto, a televisão, o notebook, o micro-ondas. Então, as pessoas que ganharam ficaram muito satisfeitas com os brindes. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou regras para o rastreamento de medicamentos no país. Em três anos, o sistema que permitirá acompanhar a trajetória do medicamento da produção até a venda estará completamente implementado. E muitas nuvens ainda ficam sobre o norte do Espírito Santo e centro-norte de Minas Gerais com chuva a qualquer hora no dia. No restante da região, o sol aparece bem mais forte. Há previsão de chuva à tarde no norte paulista e nas demais áreas de Minas Gerais e do Espírito Santo. Confira como fica a temperatura em Vazante e cidades vizinhas. Música Em Patos de Minas, mínima de 18 e máxima de 30 graus. Em Coromandel, mínima de 21 e máxima de 29. Em Vazante, mínima de 19 e máxima de 28 graus. Música Os resultados do terceiro levantamento de grãos da safra 2013-2014 divulgados nesta semana pela Conab apontam para uma produção de 195 milhões e 900 mil toneladas com um aumento de 4,8% em relação à safra passada e um crescimento de 3,6% na área plantada de grãos. E na parte da tarde do dia do aniversário de Vazante, a grande final da primeira edição do Campeonato de Bairros. A equipe do Serra Dourada saiu na frente e conquistou o primeiro título. E o título vai ficar para a história. Os primeiros a receberem o troféu de campeões na primeira edição do Campeonato de Bairros realizado durante um mês no município. A equipe do Serra Dourada saiu na frente com o primeiro gol de Duduzinho camisa 10. No segundo tempo para animar a partida Cassimiro do Serra Dourada aumentou o placar. 2 a 0. Um gol meio desajeitado de um time diminuiu o placar para o novo horizonte mas não impediu de consagrar campeão o time do Serra Dourada. Primeiramente eu quero agradecer a oportunidade que tem dado para nós aí para os meninos que vocês são os meninos são os garotos novos que estão aparecendo e vocês vêm habilitar mais o nosso campeonato. Eu quero agradecer também a comissão técnica que organizou o campeonato especialmente ao Vinícius que a gente não tinha uniforme ele doou o uniforme para nós isso aí é muito gratificante para nós é uma força que deu para nós aí graças a Deus todo mundo jogou todo mundo foi feliz e se a gente foi vencedor acho que a gente mereceu e muito obrigado a todos que apareceu aí no jogo. E o Jornal Noroeste de hoje fica por aqui lembrando que esta foi a última edição do ano de 2013 será transmitida durante os próximos 15 dias a partir de segunda-feira dia 16 de dezembro às 18h15 a retrospectiva dos principais acontecimentos do ano de 2013 invasante ao término no dia 7 de janeiro nós estaremos de volta com a nossa programação do Jornal Noroeste com notícias de vazante e região tchau e aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto